A petição é parte de uma ação civil pública iniciada em 2014. Entre as medidas, o documento reforça a necessidade de novos estudos de impacto das usinas. De acordo com o Ministério, as medidas de proteção e prevenção das cidades determinadas no licenciamento de construções das usinas estão abaixo do que deveria ter sido feito. Agora, com o conhecimento de que cheias ocorrerão em menor intervalo de tempo, o Ministério Público defende que as áreas de proteção das usinas deverão ser ampliadas. A gente teve uma nota técnica da ANA, da Agência Nacional de Águas, dizendo que depois da cheia de 2014, o que as usinas calculavam como uma probabilidade de 50 anos de chuva eram de 28 para Santo Antônio e 29 para geral. Ou seja, calcularam abaixo do que deveria ser efetivamente a probabilidade de incidência de chuva. Tendo em mãos essa nota técnica e com a possibilidade de nova cheia esse ano, a gente sabe que é necessário e é possível apontar que as usinas tomem medidas emergenciais, pelo menos para corrigir esse erro, essa margem de erro que foi feita nos estudos de impacto ambiental deles. Já os consórcios responsáveis pelas usinas atribuem o motivo da enchente à intensidade atípica de chuvas na bacia do Rio Madeira. Mesma posição de instituições climatológicas. Também ingressaram com a petição o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e a da União e a Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar da preocupação dos órgãos públicos, o Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, prevê que este período chuvoso não seja tão rigoroso como o de 2014. De acordo com o meteorologista Marcelo Gama, as condições climáticas deste ano são diferentes das observadas no ano passado. Até mesmo as condições dos oceanos, tanto o Pacífico como o Atlântico, que são condições que condicionam o transporte de umidade aqui, também aqui para o umidade, que é associado também à quantidade de chuva aqui da Amazônia, eles são um pouco diferentes. Nós temos verificado chuvas na bacia do Madeira, principalmente na bacia boliviana, chuvas acima da média histórica, porém em volumes menores do que o ano passado. Questionado sobre a eliminação de uma cheia nas proporções da que ocorreu em 2014, o meteorologista afirma. Bom, essa questão, se você dizer que é descartado, é difícil de se afirmar, porque a atmosfera é dinâmica, ela não é estática. Nós não podemos dizer, nós fazemos o nosso prognóstico, mas o que indica os modelos numéricos de previsão de tempos, o que nós temos observado no dia a dia, é que a cheia, nós estamos vendo, está sendo contato, nós estamos vendo. Porém, essa cheia, os indicativos do nosso prognóstico, aqui da equipe técnica da meteorologia do CIPAM, é de que esse prognóstico de a cheia vai ser em proporções bem menores do que foi verificado o ano passado. Os órgãos entraram com a petição na semana passada, e ainda não houve uma decisão judicial a respeito do pedido. Se aprovado, o documento dar o prazo de 15 dias para que o Ibama apresente medidas emergenciais para o caso.